Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre probabilidade em espaços amostrais equiprováveis. Então, nós vamos começar com um espaço amostral que tem vários pontos amostrais. Ponto A1, A2, A3, até um ponto AK. A cada um desses pontos, nós vamos associar uma probabilidade, que na prática é a probabilidade de que esse evento aconteça. E vamos estabelecer algumas condições para essas probabilidades. A primeira de todas é que a probabilidade é sempre um número positivo ou igual a zero. Então, a probabilidade de que qualquer um desses eventos aconteça nesse espaço amostral tem que ser maior ou igual a zero. E ela nunca pode ser maior do que 100%. Portanto, ela tem que ser menor ou igual a 1. A segunda condição é que a soma de todas essas probabilidades, desde a primeira até a última, tem que ser igual a 100%, que nada mais é do que 1. Enfim, a probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo, mais a probabilidade do terceiro, e assim por diante. Até o último evento tem que ser igual a 1. Para ficar um pouquinho mais prático, a gente parte para um exemplo, que é o caso do dado. E o espaço amostral para o evento lançamento de dado contém os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós queremos saber a probabilidade de aparecer o número 5 no lançamento. Nós podemos associar a essa probabilidade o número P. Está aqui. A probabilidade de que o número 5 aconteça no lançamento é igual a P. Mas a chance de aparecer qualquer um desses números é a mesma. Então, a probabilidade de aparecer o número 1 também é igual a P. A probabilidade de aparecer o número 2 é P. De aparecer o número 3. De aparecer o número 4. E de aparecer o número 5. Se nós somarmos todas essas probabilidades, que nada mais é do que 6 vezes P, isso deve ser igual a 1. Resolvendo esta equação, nós encontramos que a probabilidade de aparecer o número 5 no lançamento é igual a 1 dividido por 6. Vocês vão notar que nós aqui simplesmente utilizamos a segunda condição das probabilidades. E se a gente fizer um exemplo um pouquinho mais elaborado? O exemplo 2 diz o seguinte. Nós queremos calcular a probabilidade de aparecer um número par. O conjunto que contém todos os eventos que nós desejamos é composto por 2, 4 e 6. Nós observamos que o número de elementos que compõem esse conjunto é igual a 3. E o número de elementos que contém o espaço amostral é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as faces do dado. Para calcular a probabilidade de encontrar um número par, nós temos a probabilidade de aparecer o 2, mais a probabilidade de aparecer o 4, mais a probabilidade de aparecer o 6, ou seja, 3 vezes P, que nada mais é do que 3 vezes 1 sobre 6. Portanto, a probabilidade de encontrar um número par é igual a 3 sobre 6, que é o mesmo que 1 meio. Olhando para esta conta, você observa que o numerador contém o número de casos que nós consideramos favoráveis. E o denominador contém o número de casos que nós consideramos possíveis. A probabilidade de que um determinado evento aconteça é obtida através da razão entre o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Sempre que nós pensamos em espaços amostrais equiprováveis, como o caso do lançamento de dado, nós podemos calcular a probabilidade assim, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Essa foi a nossa aula sobre probabilidade em espaços amostrais equiprováveis. encontro vocês novamente em www.quadro.com Um grande abraço e até a próxima, pessoal!